Muita gente me pergunta, afinal, é possível alisar os cabelos loiros? É possível sim, desde que você use um produto correto e uma boa técnica. Todo mundo sabe que essa combinação em excesso, entre descoloração, alisamento com produtos ilegais, pode danificar os fios. Então hoje eu vim mostrar para vocês o passo a passo de como alisar um cabelo loiro. Eu estou aqui com a Mari, que fez o loiro dela aproximadamente uma semana, né Mari? Uma semana. E hoje ela veio aqui no salão fazer o alisamento. E por isso eu escolhi o produto mais seguro que eu conheço, que é o alisamento Royal Look da Olenka Cosmetics. E antes de fazer o processo de alisamento, eu vou fazer um teste de alergia. Muitas pessoas têm sensibilidade a perfume, shampoos, tonalizante, coloração de cabelo. Então é uma forma de você trabalhar com mais segurança ainda. E como que eu vou fazer isso? Eu vou aplicar a Royal Look, o passo do alisamento, aqui no antebraço e deixar mais ou menos uns 10 minutinhos. E outro fator muito importante antes de você fazer esse alisamento, é analisar a textura do fio. Por quê? Tem cabelos que estão tão sensibilizados que não aguentam nem uma escova, nem uma prancha. Então tem que tomar bastante cuidado. Depois do teste de alergia e uma boa análise de se o cabelo permite o processo de alisamento, nós vamos para o lavatório dar início ao passo a passo da Royal Look. Vamos lá, Mari? Vamos. E o início desse alisamento é lavando com shampoo dilatador da Royal Look. O que ele vai fazer? Dilatar as escamas do cabelo para melhor penetração do ativo. Após a primeira lavagem, eu vou repetir o processo de uma até duas vezes, até eu sentir as cutículas ficarem bem dilatadas. Após a lavagem, eu vou tirar somente o excesso da umidade com a toalha. Somente assim, apertando para tirar o excesso. Depois disso, eu vou aplicar o alisante da Royal Look. E eu vou dividir o cabelo com mechas bem fininhas, aplicar o alisante com o pincel, espalhar com o pincel, massagear com as mãos e depois disso espalhar o produto com o auxílio de um pente. A Royal Look conta em sua formulação com o exclusivo ativo Biolacase, uma enzima extraída do cogumelo, que proporciona um liso incrível e o mais importante, cabelo saudável. Isso porque a Royal Look não contém formal nem produtos ilegais na sua formulação, respeitando a saúde do cabeleireiro e da sua cliente. Depois da aplicação do produto de uma forma uniforme, o tempo de ação vai ser de 30 a 60 minutos, de acordo com a dificuldade de cada cabelo. No caso da malha, eu vou deixar 40 minutos. Após o tempo de ação da Royal Look, eu vou enxaguar totalmente o cabelo, sem deixar resíduo. E esse é o momento que se diferencia um cabelo loiro para um cabelo natural. Então, antes de ir para a bancada, escovar e pranchar o cabelo, eu vou matizar o loiro com a máscara Olem Color Loiro Platinado. E esse processo vai impedir que o cabelo amarele na hora que você pranchar ou escovar. E agora chegou a hora da termoativação. Eu vou fazer uma escova bem lisa e polida, de raiz às pontas. E após uma escova bem feita, bem polida, chegou o momento de pranchar o cabelo. Uma observação importante. Não pranche o cabelo com a temperatura acima de 180 graus. O limite é 180. Pranche devagar em mechas bem finas, em média 10 vezes cada. E após a prancha, nós vamos para o lavatório e aplicar a máscara Royal Finish, que é um estabilizador de pH do cabelo. E esse é o resultado do alisamento Royal Look em cabelos loiros. Um fio saudável, com brilho macio. E principalmente, sem deixar o tom amarelado. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.